O que fazem os deputados e senadores? No Brasil, nosso Congresso é formado por 81 senadores e 513 deputados federais. Mas grande parte da população não sabe exatamente quais são as funções atribuídas a estes cargos. Neste especial de eleições do quadro Eu Explico, conversamos com a cientista política e professora Graziella Guiotti sobre o papel de deputados e senadores. O papel dos deputados e senadores é representar o seu eleitorado, representar a população em duas principais funções. Uma delas a função de fazer leis e outra a função de fiscalizar os demais poderes. Então, em primeiro lugar, o que significa representar a população? A Câmara é a casa que representa o eleitorado. Então, um determinado grupo de pessoas é representado na Câmara. O Senado é a casa que representa os estados. Então, a proporção de senadores vai ser... A proporção não vai mudar de acordo com o tamanho do estado, como acontece na Câmara. Porque a Câmara representa a população. Então, um estado mais populoso vai ter mais deputados. No Senado, não. No Senado, temos três senadores para cada um dos estados. Bom, então, no que consiste essa representação? Eles vão representar a população e os estados no processo de fazer as leis, quer dizer, o processo em que vai se construir um texto para uma nova norma, uma nova política pública, uma nova coisa que pode acontecer, vai nascer e vai tramitar, vai ter esse processo na Câmara e no Senado. Esse processo de fazer leis é sempre compartilhado, quer dizer, no final existe a possibilidade do executivo vetar ou não, mas a última palavra é sempre do legislativo. Então, nenhuma função vai ser desempenhada completamente por um poder só, mas a função primordial do legislativo é fazer leis. E depois é também função do legislativo fiscalizar e regular a atuação do executivo e também do judiciário. Então, o legislativo tem prerrogativas, tem algumas possibilidades de atuação para fiscalizar. Então, o legislativo pode, o Congresso pode, por exemplo, criar uma comissão externa de acompanhamento para ver a situação dos indígenas no Amazonas, para ver como que isso está sendo feito pelo executivo. Ele pode abrir uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que aconteceu durante a pandemia, como foi a atuação do Ministério da Saúde. Ele pode até mesmo abrir um processo de impeachment em caso de atuação fora do que seria esperado de um estudo supremo, daí do judiciário. Então, essa é a segunda função dos deputados e senadores.